É isso aí galera, mais um álbum inesquecível dos anos 80, esse álbum que revolucionou muita coisa nas pistas aqui de São Paulo Principalmente ali em 87, 88, foi praticamente o começo do freestyle no Brasil Bom, vamos entender então o que é o freestyle, porque todo mundo fala flash house, flash house, mas na verdade não é flash house A gente até trabalha com esse nome flash house, mas é porque realmente houve muita deturpação Como eu estou até aqui para explicar e não para complicar, a gente vai explicar direitinho quais são essas divisões Porque diferente do new wave, que é o contrário do Brasil, aqui tem as subdivisões, tudo é gótico, é pós-punk, é tecnopop, é industrial Lá fora, tudo isso é new wave e dentro do new wave existem as subdivisões Aqui no Brasil é o contrário com flash house, que tudo chama flash house Até IBM como Front 242 ou Depeche Mode, New Order, que são tecnopop, acaba entrando na moda do flash house, como todo mundo fala flash house Mas na verdade não é É que a ideia, as pessoas tentam associar, é que tudo que tocava nas pistas entre 87 e 89 é considerado flash house Não é um estilo, é isso que é importante saber, né? As pessoas chamam de flash house porque a gente sabe que o meio televisivo e radiofônico principalmente, os programas de flashback Acabam falando que é tudo flash house sem querer explicar coisa nenhuma Então aqui no Otoban a gente explica que existe sim muita diferença entre todos esses estilos Que na verdade, o que tocava na pista entre 87 e 89, as pessoas que às vezes não conhecem muito falam Não, é tudo flash house, não é Muito pelo contrário, né? Todas tem sua divisão, então vamos lá Primeiro, se for falar de house, house você tem poucas vertentes dentro do house mesmo E poucas bandas de house, na verdade, o que quase não toca Que é o House Master Boys, que é uma banda de Chicago, né? Que era a origem do house, né? Na warehouse, não sabe o nome house, na verdade Surgiu de um calpão, antigo calpão que era abandonado, que era uma warehouse E depois virou balada e a música que tocava nesse lugar, que tocava na warehouse Virou o nome como house, né? Que eram as músicas de Chicago, as bandas de Chicago Depois surgiu o Tecno de Detroit, que também pode ser associado um pouco com house E no máximo o S de house na Inglaterra, que foi um pouco depois que estava surgindo Que era o Mars, o Bomb the Bass e o S Express Só Isso é house Aí tudo aqui no Brasil virou house Aí você tem o Freestyle, que não tem nada a ver, que veio de Miami e Nova York E você tem o EBM, que os caras põem, que veio da Bélgica Ou o New Beach, Bélgica, que põe no meio do Flash House, que não tem nada a ver com house E a mesma coisa com o New Order, Depeche Mode, Human League, Soft Cell Que são todos Tecnopop, que aqui o pessoal classificava como Flash House Porque tocava nas pistas entre 87 e 89 Então vamos deixar bem claro, porque eu fã de anos 80 E quem conhece o Autobahn sempre tem muito bom gosto e tem muita opinião Conhece música, né? Não é uma pessoa que só ouve o que fala na rádio e acaba ficando por cima as informações No Autobahn a pessoa conhece Então vamos lá O que é o Freestyle? O Freestyle na verdade nasce em 82 Com a África Bambaata, né? Que era um DJ lá em Nova York, no Bronx Que ele começou a misturar a música Esse é um nome Freestyle, né? O estilo livre da mistura das bandas alemãs Como Kraftwerk, né? O Tecnopop, Kraftwerk, que eram as bandas europeias Com o som da periferia do Bronx De bandas latinas e bandas da música negra Então ele mistura a música negra e a música latina Com a música alemã do Kraftwerk Que era uma mistura revolucionária que esse DJ fez ali Nasce o Freestyle E ali nasce o Freestyle Aí foi se desenvolvendo Dali nasceu o Break Então é como tudo nasce do Kraftwerk A gente sempre fala que tudo nasce do Kraftwerk 90% das bandas dos anos 80 Vem musicalmente do Kraftwerk Ali dessa subdivisão então lá do Freestyle Onde começa a nascer o Freestyle Também nasce o Break E grandes variações ali com a África Bambaata Aí vamos pro lado então de Miami E o resto de Nova York A parte latina mesmo que nasce ali o Freestyle Aí você tem paralelamente a isso Começa então a desenvolver a Shannon E o Information Society O Information Society em Minneapolis Fazendo lá em 84 já essa linha Usando essa base que era Tudo começou com a base de Numbers né Quando falava que era Matosu Então a base de Numbers do Kraftwerk Aquela batida típica do Freestyle É uma variação Então o Running começa a fazer O que foi chamado a batida clássica do Freestyle Com a base de Numbers do Kraftwerk E a partir dali foi desenvolvendo Então aí surge o Exposé também E Cover Girls E na sequência o Noel Então foi na sequência A Fica Bambaata Information Channel Exposé Cover Girls E no final o Noel Bom então ali o Noel em 87 Lança esse primeiro single Que é Silent Morning Então começa todas as pistas do mundo a tocar E começa a tocar nas pistas underground de São Paulo Não era nas grandes pistas Nas pistas mais famosas Estavam tocando o que estava na moda Que o povo realmente estava tocando em rádio Então você ouvia Smiths, New Order E o 2 nas pistas The Cure Até ainda um pouco de pistas e livro Mas não tocava o Freestyle ou o House Era uma coisa muito underground E aqui em São Paulo começou nas casas alternativas Então o senhor podia ouvir Noil Information Principalmente Mars House Master Boys House Nation Eram das casas ditas góticas hoje em dia Em São Paulo Mas eram elas que começaram a tocar essa linha Depois chegou nas casas que o povo associou com o Freestyle Que são as grandes casas de São Paulo Como Contramão Como Atuoco e tal A Pendown Todas essas casas começaram a tocar depois Mas começaram primeiro nas casas ditas góticas Nas casas alternativas de São Paulo com o Freestyle Logo depois que ele lançou Silent Morning Fez sucesso mundial Ele lançou um segundo single Que foi Like a Tchag Que também está no álbum E aí ele resolve lançar um álbum Inclusive a gravadora não queria Porque falava que o som dele era muito estranho Porque os primeiros demo tapes do Noil Parecem muito com Kraftwerk Você ouve assim É de Kraftwerk pra lá Aquela linha Kraftwerk, Human League, Depeche Mode, New Order Ele era muito eletrônico E até um eletrônico mais experimental Entre Kraft e Art of Noise Cabaré Voltaire As gravadoras não aceitaram Aí ele teve que começar A fazer uma coisa um pouco mais pop Foi a linha Freestyle Mas um Freestyle mais latino mesmo Mais pop Que aí ele conseguiu um contrato E aí transformou em álbum Que foi esse álbum maravilhoso Que a gente vai comentar hoje Que saiu aqui no Brasil Que era uma raridade Foi um dos primeiros álbuns A sair aqui no Brasil Do Dito House Ou de Freestyle Foram o Informer Society E esse do Noil Foram os dois primeiros discos A saírem aqui no Brasil Bom Comentando o álbum então Silent Morning Como a gente já falou É o hino do Noil O hino das pistas dos anos 80 A música que tocava em todas as pistas Começou ali Então nas pistas underground De repente tomou conta E demorou dois anos Para começar a tocar em rádio no Brasil Esse é outro detalhe As rádios recusavam a tocar o Flash House Porque eram tudo gravadoras pequenas Americanas Eram tudo Independentes Os caras saiam com selos muito pequenos E aí Não tinha ninguém pagando Para tocar na rádio E nem os álbuns eram lançados no Brasil Tanto que Company B até hoje Não tem nenhum álbum lançado no Brasil Entre outras bandas Que a gente ama Dos 80 Nunca saíram no Brasil O álbum mesmo Que tem Show Me Do Cover Girls Nunca saiu Coisas absurdas A gente estava falando Dos atrasos Que existiam Esses atrasos Do Flash House Foi muito mais forte Principalmente Dessa linha freestyle Que demorou muito Aí as rádios Só começaram a tocar Em 89 E na TV também Você já tem Tria de novela Silent Morning Depois Mas isso Dois anos depois De ter estourado Já nem tocava mais Nas pistas alternativas Não tocava nem Nas pistas mesmo De House Já não tocava mais As pistas já estavam tocando Outras novidades Naquele momento Em 89 Já estava tocando Muito mais New Beat e EBM Do que o próprio Freestyle De 87 Com um grande atraso Começou a tocar Silent Morning Nas rádios Depois de dois anos Bom Aí vamos comentar Do álbum Além de Silent Morning A segunda música É Fire Twice Que é uma música Que vale muito a pena A verdade esse álbum Vale a pena inteiro É um álbum maravilhoso Todas as músicas São freestyles clássicos Eu gosto de todas as faixas Fire Twice também É super dançante Super pista E super freestyle Um detalhe interessante Silent Morning É produzido pelo Por Rob Do Information Society Aquele teclado Em Silent Morning Você reconhece Do teclado de Running Se você comparar Os dois Running Foi feito em 84 Para 85 E Silent Morning Em 87 Aí o produtor Do Information Colocou aquele Tecladinho De uma forma adaptada É óbvio Mas você sente as notas Exatamente De Running Em Silent Morning É quando você percebe isso E aí ele estourou De sucesso mesmo Foi o primeiro single Já estourando O porto-riquenho Que é o Noel Que morava No Bronx Em Nova York Bom E conta um pouco Da vida dele Também no álbum Fire Twice Esse grande hit Depois tem Out of Time Também mais uma produção Do Paul Robb Do Information Society Aí não é o teclado De Silent Morning O teclado de Running Em Silent Morning É a batida de Running Em Out of Time Aqui ele usou Se um ele usou o teclado O outro ele usou a batida Então eu quero que é a batida clássica Do Freestyle A batida de Running Em Out of Time Que é maravilhosa Super pista Também tocou muito Nas pistas brasileiras Essa mais de 88 Que foi a época Que saiu Esse single Que também saiu o single dela Foi o terceiro single Desse álbum Depois Para fechar Esse lado A A gente tem Change Change é uma música Também maravilhosa Quem é fã De Freestyle Vai amar Eu sempre falo Que o Noel É muito mais Do que Silent Morning Galera Quem é Silent Morning No máximo Mas meu Esse primeiro álbum É fenomenal Essa influência Tanto do Cartivertiana Como do New Order De Peixe Do Information É muito forte Então todas as fãs São muito boas E Change é uma música Maravilhosa Eu lembro do show dele Logo um ano Dois anos depois Do lançamento do álbum Foi aqui no Projeto SP Ele tocando Change Ao vivo Para mim foi a melhor música Do show Eu gostei do show inteiro Mas o melhor O ponto máximo O auge do show Foi quando ele cantou Change Lá no Projeto SP Uma data histórica Esse show do Noio Que eu estava lá Também Para conferir Foi o primeiro show dele No Brasil E foi o mais legal Depois realmente Ele fez shows muito curtos Quando ele voltou agora Nos anos 2000 Fez shows de 4 5 músicas Assim apenas Uma aparição rápida E tudo com playback Nos anos 80 Quando ele veio Realmente era tudo ao vivo E tocava pelo menos 10 faixas Que tocava o álbum inteiro E mais algumas músicas Que estavam para ser lançadas Bom Depois disso Já tem o lado B Que é fenomenal Tem Like a Child Que todo mundo conhece Tem um clipe maravilhoso Os dois únicos clips do Noio De toda a carreira Foram desse primeiro álbum Foi Silent Morning E Like a Child Que é um clipe também maravilhoso Esse daqui também é um single Muito legal Noio também tinha essa coisa Muito de patch Em ordem de lançar 5 versões Da mesma música Então aqui você vai ter 5 versões de Like a Child Como já tinha Silent Morning tinha 4 E como o Information Society Também fazia muito isso Como fez um What's your name De 5 versões Da mesma música O lado B principalmente Não é um lado B Com uma música Diferente Ou um lado B de cinco Não São versões diferentes Então tem esse 12 de Like a Child Que tem cinco versões maravilhosas Todas pistáveis É uma coisa que tinha muito forte Nos anos 80 É misturar a base de um Com o vocal do outro Usava a base do Like a Child Do Noio Com o vocal de Debbie Gibson De repente voltava Para a base de Debbie Gibson Com o vocal de Like a Child Por isso que eles lançavam Versões só vocal Versão só batida Versão remix Versão extended Tinha várias versões E por isso que era muito legal Essas mixes de músicas Que o pessoal fazia mesmo E isso a gente revive no autoban Às vezes eu brinco com isso De usar a base de uma música Com o vocal de outra Ou misturar duas bases diferentes É uma coisa que era muito forte Nos anos 80 E a gente recupera muito isso no autoban Na pista que aí Às vezes o pessoal faz O pessoal de Flash House Mas o autoban revive mesmo Inclusive com essas versões dub Tocando com a versão a capela É uma das coisas que eu gosto muito de fazer Bom Continuando no lado B Eu queria destacar mais uma pelo menos Na verdade é um álbum muito legal Mas eu queria destacar City Streets Que é uma música muito legal Ela tem essa pegada Freestyle E lembra muito Muitas coisas Que a gente curtiu na época Você até tem um filme Do Tom Cruise Que é Negócio Arriscado Tem umas batidinhas no começo Uma outra música Óbvio que nada a ver Mas você sente a influência Dessa música no noio E é uma coisa que pegou muito Nessa fase Do Latin Freestyle Como foi chamado O freestyle Dessas bandas latinas Que faziam Ou desses cantores latinos Que faziam essa mistura Do som do Depeche Mode New War The Human League Kraftwerk Com o som latino mesmo Até como o Pet Shop Boys Eu ia fazer aqui na República Dominicana Fez com Domino Dance Aquela mistura do lado europeu Da música eletrônica Com o lado latino E tal Uma das coisas muito legais E isso a gente percebe muito Em City Streets Aliás o álbum inteiro É recheado disso Tem até uma música lenta Que eu não comentei Mas que realmente não é O grande hit Não é uma música do tamanho Não destacaria essa música To Be With You Do Noel Embora ela tenha Uma base muito próxima Do que o Art of Noise Fazia Como Moments in Love Algumas batidas Assim que o Art of Noise Que era uma banda experimental Lá Da Inglaterra Das ECT Records Formadas por Produtores musicais Por arranjadores Por técnicos de som Esses caras formaram Uma banda Que era Art of Noise A arte do ruído A arte do barulho E isso também influenciou Muito o Noel Tanto no pré Quanto essa música Que mantém um pouco Dessa base Então esse é um álbum Mais do que indicado Da pré-contrada no Brasil E essa é a versão importada Mas porque vinha com poster Por isso que eu comprei A versão importada Mas saiu no Brasil Esse álbum E também não é difícil De achar Esse álbum do Noel Ele vendeu muito Aqui no Brasil Ali No final dos anos 80 Bom, e se vê na Festa do Autobahn Galera Pra curtir o melhor Dos anos 80 Nesse sábado